O último episódio da série The Last of Us foi finalmente lançado pra gente E neste vídeo aqui, além de trazer pra vocês uma versão resumida do que eu achei do episódio Eu também vou trazer pra vocês a minha crítica completa da temporada 1 da série The Last of Us Então se faz a longa, bora começar a análise de hoje Fala meus artes, como é que vocês são? Eu sou o Gabriel Sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal Nerd E nós vamos falar de The Last of Us, a série da HBO Max, beleza? A série The Last of Us, na verdade, é uma franquia de jogos que foi criada pela Naughty Dog Em parceria com o New Druckmann, que foi, no caso, o escritor e basicamente dirigiu os jogos inteiros, tá bom? E esse jogo, na verdade, o primeiro jogo, no caso, foi lançado em 2013 pela plataforma Playstation 3 Que era, na verdade, um dos exclusivos da época E aí, depois, quando saiu o Playstation 4, lançaram uma versão remasterizada Que fazia umas correções básicas E também deixava o jogo pra gente em 60 quadros por segundo, certo? E aí, mais pra frente, tiveram pra gente lançado The Last of Us Part 2 Que continuava pra gente a saga Mostrando pra gente a versão da L pra jogabilidade completa Mas, a gente, nessa primeira temporada da série The Last of Us aqui da HBO Max Que, basicamente, também é produzida pela Naughty Dog E, no caso, escrita pelo New Druckmann Ou seja, o que a gente vê nessa série aqui É aprovado pelo próprio criador da série de jogos The Last of Us, tá bom? Então, o que ele expande pra gente, o que ele faz alteração São tudo coisas que ele realmente pensou antes de fazer Pra poder, realmente, deixar pra gente a história mais rica ainda E a gente tem, no caso, a primeira temporada aqui finalizada hoje No dia 12 de março Que foi também, com acidência, o dia do Oscars E, cara, esse evento do Oscars foi excelente, pra falar a verdade, tá? Quando eu vi o anúncio de quem seria o elenco da série Eu fiquei meio que... Eu torci o nariz pra alguns atores Principalmente pro Diogo e pra ele, tá bom? Porque o Pedro Pascal Eu já não tinha uma boa memória com ele Exceto pelo fato de que ele era o Mandalorian Porque eu lembrava também que ele tinha feito o Mulher Maravilha 34, entendeu? Só que eu lembrei Não, esse cara também foi o Mandalorian há pouco tempo atrás Então, depois disso aí Eu botei até um pouquinho de festa Que eu ainda fiquei meio que na dúvida, cara Será que ele vai conseguir fazer um jogo dramático? Um jogo carrinho, um carrinho, um cudo, cara? Porque o jogo que a gente conhece no jogo Com aqueles que jogaram Ele é basicamente um brucutu Né, basicamente Ele não é nem, tipo, extremamente forte Mas ele é um brucutu, de certa forma Porque ele tem uma cara muito séria Ele é velho, de certa forma Mas que o jogo não revele pra gente Tipo, de tão na cara assim, né? E também, eu fiquei também torcendo um pouco o nariz pra L Porque a L é o seguinte A Bella Ramsey Ela é uma excelente atriz Eu assistia a The Game of Thrones Mas Era só isso que ela tinha de, tipo Papel gigantesco na carreira dela Então Eu fiquei muito assim Cara, será que ela vai conseguir Trazer pra gente a nossa L? Será que ela vai conseguir Fazer aquela menina bocuda, velho? Que tem vários traços de inocência Mas também que já passa por muita coisa Na realidade E ela consegue, cara Pra falar a verdade, tá? Depois, acho que do terceiro episódio Você já, tipo, começa a enxergar L Bem aos pouquinhos nela Ainda mais depois Quando ela começa a aparecer o episódio Em que ela Ela arranja, entendeu? O livro de piadas lá Cara, são muitos momentos importantíssimos E que fazem a gente reconhecer Os personagens nos atores Também se você assistir a série dublado Você vai ouvir, no caso A voz dos personagens Nos jogos direto, né? Então você vai ficar ainda mais perto Ainda, entendeu? Da experiência de jogar o jogo Assistindo a série, né? O elenco no geral Na verdade da série É excelente, entendeu? Todo mundo tá Magnífico na série também A Sarah O Bill O Frank Cara, é um dos episódios Que mais a gente vê chorar Na série inteira Que é o episódio 3, né? Então, assim São muitos personagens Gigantescos Que tem nessa série aqui E que valem Cada segundo No fim das contas, tá bom? Antes, no caso De continuar a minha crítica Da temporada Eu quero falar rapidinho Sobre o episódio 9 E foi o episódio Que eu acho que Mais sem chorar Na verdade Então, porque O episódio inteiro É quase, na verdade A última parte do jogo, né? Porque a gente tem Os momentos das girafas, né? Que é a parte Que o Joe e a Elton Tão indo pro Compound, né? Dos vagalumes Tem a parte do Joe No caso Pirando e matando Todo mundo do hospital Matando o pai da Abby Até, né? Que é o médico Pra quem não lembra Aí tem a parte do Joe Mentindo na cara dura Pra ela Falando Não, eu juro Que eu falei Tudo a verdade Pra você, sabe? E também Eu achei muito legal O fato de eles Colocarem pra gente A cena da A.L. Shelly Johnson Que é a mãe da A.L. Aqui na série E pra quem não sabe Tá bom Uma curiosidade Ela Ela faz Somente A.L. Nos jogos Ela faz a captura De movimento E faz a voz Dela em inglês Original Então É muito interessante Porque a gente Vê a A.L. Conversando Com a A.L. Entendeu? Tipo É muito legal É a mesma coisa, cara Quando a gente vê O episódio do David Que é o episódio 8, né? Foi o episódio anterior Porque o James Que é aquele lá Que leva a facada No final Assim Quando a A.L. Consegui escapar Ele é o Joel, cara Ele é o Joel Do jogo, sabe? Então tipo assim A gente tem a participação Dos caras dos jogos No filme Entendeu? Na série Além também da Marlene Entendeu? Pra quem não sabe A Marlene Que tá na série É a mesma Marlene Que faz o jogo também, tá? Então tipo assim Eles fizeram muitas referências Muito legais Pra aqueles que são Tipo Raizassas Entendeu? Do jogo, sabe? Eu achei muito bom Mas assim O elenco da série Cara Inteiro Ele foi muito bem Escalado Entendeu? Acho que valeu muito a pena Cada segundo Dessa série No geral A fotografia da série Ela é muito bem feita Até porque, cara A gente tá falando de produção Da HBO Max, né, cara? Então tipo assim No caso A fotografia Eu achei ela muito interessante Porque Nos momentos que É muito escuro Eles não deixam Completamente escuro Pra que a gente consiga Enxergar as coisas Que estão ao nosso redor E os momentos No caso Que envolvem também Cenas de suspense O clima muda Totalmente na série Entendeu? Principalmente As cenas que a gente vê Alguns infectados Por exemplo Por exemplo A primeira vez Que a gente vê Um instalador Na série Primeira vez Que a gente vê Um corredor E também A primeira vez Que a gente também vê O Baiacu Cara Que Na verdade Eu queria muito Que tivesse tido Mais uma piscina Pelo menos Do Baiacu Entendeu? Mas Eu acho que Pra pelo menos A gente sentir um gostinho Do que dá pra poder vir Já tá bom já Bom já Pra começar E eu achei Muito bom Cara Porque essa série Na verdade Ela consegue pegar Um conceito Entendeu? Que é um conceito Mais fechado Que é baseado Inteiramente Em gameplay Do jogo No caso Uma história Que é basicamente Independente Da gameplay E eles conseguem Trazer a série Como se fosse Nada de um drama Então O diferencial Entendeu? Que eles tem Na verdade É que o jogo Ele tem Gameplay Como já tinha Porque é um jogo E a série Ela não tem Tanta sensação De ação O que na verdade No começo Eu achei meio esquisito Mas Depois de um tempo Eu comecei No caso A entender A perspectiva Entendeu? E a ideia Da série E eu falei Não cara Eu acho que Realmente uma série De drama É melhor Para poder trazer Para a gente Essa história Aqui do jogo E por mais Que eles mudem Uma coisa ou outra Como realmente Eles mudaram Por exemplo O Frank No caso Ele já está morto Num jogo Já quando a gente Encontra o Bill E o Bill Estava vivo Ainda Viver naquela cidade No fim do mundo E ele ajuda a gente Pelo menos A pegar o carro E acompanha Um pouquinho mais A história dele Lá e tal Mas assim Além disso A gente também Vai ter Outras alterações Na série Comparada ao jogo Mas que são Alterações Que fazem um propósito Bom Que tem um propósito Narrativo E que na verdade Eu acho que algumas Elas ficaram até Muito bem feitas Para falar a verdade Tá bom Principalmente a ideia De que a Maria Que é a esposa Do Tommy Irmão do Joel Ela está grávida Eu acho que a gente A gente só descobre Que ela está grávida No jogo 2 Para falar a verdade Só que eles deveram Trazer no caso Esse fato Para a primeira temporada Já do primeiro jogo E outro fato Também De que tipo assim Trouxeram para a gente Mais cenas Do Joel E da Ellie No Jacksonville Entendeu Apresentando para a gente A Dina também Que vai ser no caso A futura namorada E com essa Parceira de vida Da Ellie Entendeu Então tipo assim São ideias Que eles deveram No caso adiantar Para a gente já E que cara São muito mais femininos Para falar a verdade Entendeu Eu realmente amei Para caramba As cenas In Jackson City Entendeu E foi muito legal No final das contas A trilha sonora Dessa série aqui Também Ela tipo assim É espetacular Porque no caso Ela é feita Pelo mesmo Compositor da trilha sonora Dos jogos Que é o Gustavo Santo Lala E cara Está excepcional Entendeu Tipo assim Realmente ele traz Algumas músicas Novas para a série Que eu na verdade Acho que Ele deve pelo menos Ter tacado Uma ou outra trilha Entendeu De qual vai ser Do terceiro jogo Com certeza Porque eu teria feito Isso também Provavelmente Sem contar para ninguém Não Pera Deixa eu tacar Essa música aqui Aí ele vai lá A gente vai Sai para a gente O jogo 3 A gente Opa Essa música Estava na série Olha que legal Então assim Com certeza Ele deve ter testado Alguma trilha Para o terceiro jogo Já que o pessoal Com certeza Vai falar que gostou Então ele já pode Já deixar Separadinha Já E assim A trilha sonora Dessa série aqui Ela é basicamente A trilha sonora Do jogo Né É claro que ele faz Algum arranjo Novo Para uma música Ou outra Entendeu Troca um instrumento Para outra música Mas no geral É a mesma música Em todos os aspectos Nos gerais Cara Então É uma coisa Que foi muito Produzida bem Com o coração Entendeu Uma coisa que eu amei De verdade No fim das contas O roteiro da série Cara Eu acho que ele foi Muito bem adaptado Também Porque no geral O Neil Druckmann Que é o roteirista Da série E também O roteirista Dos jogos Né Ele realmente Tinha a história Para poder contar Ele tinha mais Do que contar Na verdade Entendeu E eu achei muito bom Essa adaptação Que ele faz Entendeu Porque ele expande Para a gente Na realidade Vários conceitos Legais Sobre os jogos Entendeu Ele traz para a gente Várias informações Ilegais Porque também Assim olha A gente não tem Basicamente Nenhuma cena Do Outbreak No dia anterior Então Quando a gente vê Essas cenas aí Entendeu Mostrando para a gente Um pouco antes Ver um pouquinho mais Sobre o dia Da Sarah Essas coisas assim Deixar a história Mais rica ainda Para a gente Na realidade Tanto que Eu pelo menos Acho que é o seguinte Se eles quiserem Estender O relacionamento Da Ellie Com o John Entendeu Tipo Como eles vão Começando a evoluir Entendeu Uma temporada Inteira a mais Antes de apresentar Para a gente A temporada Do jogo 2 Eu Tipo assim Cara Eu estou Completamente dentro Dessa ideia Entendeu Porque Eu acho que é uma ideia Muito legal Porque assim São mídias diferentes Entendeu No jogo Você tem que se apressar Um pouquinho Para contar a história Porque senão Você não vai ter Gameplay fluida Você vai No caso Enjoar Depois de uma hora Uma série Dá para você Enrolar mais ainda Entendeu E isso é uma coisa Muito boa Para falar a verdade Tá Eu acho Na verdade Que eles conseguem Fazer uma história Muito legal Para uma segunda temporada Sem precisar No caso Já recorrer Para a gente Ao segundo jogo Tá Por mais que Eu acho Que seria também Legal Eu acho Que seria legal Já O segundo jogo Ser a segunda temporada Da série Entendeu Mas A gente teria No caso Que considerar Uma outra coisa Porque Assim No jogo 2AL Ela tem Eu acho Que cerca De 19 anos Na verdade No segundo jogo Enquanto Na série A Bela Ramsey Cara Eu acho Que ela também Tem 19 anos Só que ela parece No caso 12 anos Entendeu Então Eu não sei Se eles vão Fazer alguma coisa Para envelhecer Essa atriz Ou se eles vão No caso Colocar outra atriz Um pouco mais velha Que é a parecida Com a Bela Ramsey Para poder fazer A personagem Eu espero Que eles No caso Esperem mais alguns anos Até a Bela Ramsey Parecer um pouco Mais velha Para aí Eles contarem Para a gente O parte 2 Do jogo Por isso também Que eu acho Que é uma boa ideia Eles estenderem Pelo menos Mais uma temporada Para contar histórias Que não tiveram No jogo 1 Tá bom Porque aí Dá tempo também Da atriz Envelhecer um pouco mais Tá Porque a gente também Já está muito acostumado Com a Ellie E também é bom Que a atriz Vai desenvolvendo Mais ainda As habilidades dela A gente vai vendo Um pouquinho mais A dinâmica dela Com o Pedro Pascal Que é maravilhosa No fim das contas E a gente também Conhece alguns Personagens novos Até Quem sabe até no caso Numa segunda temporada Antes de apresentar Para a gente No caso O jogo 2 Eles já começam A criar Para a gente já As amizades Entendeu Que a Ellie No caso Cria em Jackson City Entendeu Apresenta para a gente Já O amigo dela Japones lá Que eu não lembro O nome dele agora Apresenta para a gente Também já A Dina Entendeu Começa Entendeu Já desenvolveu Amizade Que as duas Vão ter Entendeu Depois Evoluindo Conseguem Conseguem Assistir A série Conseguem Amar Ela Para vocês Terem Ideia A minha Mãe Está Vendo A série E ela Está Amando A série Inteira Cara É sério Isso mesmo Então assim Deixa o like Se você realmente gostou Desse vídeo Da minha análise Porque eu tentei Ser o mais rápido Possível E também Ser o mais direto Possível Beleza Então é isso Meu povo Muito obrigado A todos que viram Esse vídeo Até o final Não esquece Se você é fã De The Last of Us E a gente também Está querendo o terceiro jogo Deixa o like aqui embaixo Para você me motivar A trazer mais vídeos Para o canal Se você for novo Por favor Considere se inscrever Aqui embaixo No botão No primeiro dia E inscrever-se E me segue Também no meu Instagram Para você sempre ser notificado Quando eu postar um vídeo novo Também fica atento Nos stories Porque eu sempre posto Novidades por lá Até porque eu também fiz uma cobertura Um pouquinho rápida também Do Oscars Também Hoje de madrugada Então Eu vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Falou